Sabe quem vive em você? Jesus! Meu irmão vive em mim, meu irmão vive em mim, o teu irmão vive em você É por isso que você é esse sucesso que você é hoje Porque não vive mais você, mas ele vive na tua vida irmãos As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo Hoje nós somos novas criaturas em Cristo Hoje nós somos, o preço foi pago por tudo que nós devíamos Somos livres, temos acesso direto ao Pai Não precisamos irmão, de intercessores O véu do templo se rasgou, aleluia É só abrir a nossa boca É só falarmos E Ele está ali pronto para nos ouvir Pronto para nos ouvir E Ele nos ama Seu amor Dura para sempre, irmãos Não importa quem você foi Não importa quem você foi O que importa é quem você é hoje Lavado, purificado, santificado Oh, aleluia Irmãos Nós dizemos os melhores dias das nossas vidas Eu olho para trás, não consigo ver o meu passado Sabe por quê? Porque Ele foi apagado Deus apagou o teu passado A Bíblia diz que Ele não se lembra mais Daquilo que você fez Você já viu uma lousa? Você escreve com o giz uma lousa E você passa aquela esponjinha para apagar O que está escrito Mas fica aquele pozinho Mas sabe o que Ele fez? Além de Ele apagar as tuas iniquidades Porque era contra você Ele ainda deu um açougue Até o pó foi exterminado Nada você deve O preço foi pago De uma vez por todas E por isso o diabo não tem mais domínio sobre nós Não tem mais domínio sobre a tua vida Não tem mais domínio sobre a tua casa Não tem mais domínio sobre as tuas finanças Porque Deus pagou o preço que era para você pagar E hoje você tem liberdade de vida A Bíblia diz Se o Espírito Santo foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Hoje nós vivemos uma liberdade de vida De alegria De satisfação, irmãos De ir e vir De congregarmos Porque tudo que nos prendia, irmãos Tudo que nos prendia Foi desfeito Pelo sacrifício de Jesus Por isso que Deus é digno de toda honra De toda glória e de todo louvor Amém? Podem sentar-se por favor Queridos, muito obrigado Aleluia Graça e paz, irmãos Tudo bem? Eu sei que todos tiveram um dia abençoado hoje Tiveram uma noite abençoada Um final de semana abençoado Irmãos, o crente Todos os seus dias São dias abençoados O crente não tem um dia Aquele dia que ele olha assim e faz assim Esse dia não deveria nem ter O sol não deveria nem ter nascido Porque quando o sol nasce A justiça de Deus já está lá Te proporcionando o que você precisa Aleluia Irmãos, você é filho de Deus E se você é filho de Deus, irmãos Tudo que ele tem é teu Nós somos herdeiros Coerdeiro com Cristo Das mações celestiais Quem tinha o pensamento que era pobre Joga esse pensamento fora Porque você é rico, milionário, trilionário Não dá nem para somar a riqueza que você tem Você consegue somar o que Deus tem? Você consegue pegar uma calculadora? Ou seja, a mais nova A que mais tem a tecnologia? Ou seja, de última geração Você consegue, pelo menos, pensar E somar o que Deus tem E tudo que Deus tem é teu E aí? Ah, eu sou pobre É mesmo? Que mentira do diabo é essa? Aí de que você não tem um real no bolso Mas você é rico e milionário Porque o teu pai está te assistindo Ele está te vendo E se você vê o teu filho precisando de algo E você está com dinheiro no bolso Você não dá não, irmão Imagina o teu pai celestial Amém? Mas eu quero falar algo nessa noite Alguns dias Saltou no meu espírito uma palavra Sobre confiança E eu comecei a buscar Sobre confiança e crer Você sabe que crer É uma coisa Muito parecida com a palavra confiança Mas o crer é o primeiro momento que você ouve Por que uma pessoa aceita Jesus? Porque ele crer no que ele ouviu Quando ele crer no que ele ouviu Ele acreditou e aceitou Jesus Amém? A confiança vem através do relacionamento com Deus Então Não basta só crer Temos que confiar E a Bíblia tem vários textos Sobre confiança Confiar em Deus Irmãos, eu comecei a analisar cada texto Irmãos Você está aqui Porque você tem confiado em Deus Porque eu fui crente há muitos anos E eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida Eu fui para a igreja novo Com 13 anos de idade E eu era muso Tocava guitarra E para mim tocar guitarra Era tudo que Deus queria que eu fizesse Olha que engano Eu só queria que eu tocasse a guitarra E a guitarra prega, irmão A guitarra ora em outras línguas, irmão Então Eu me envolvi tanto no instrumento, irmão Que eu esqueci Que eu precisava ler a Bíblia Eu precisava orar Eu precisava ler a Bíblia Eu precisava me integrar No que Deus Deixou escrito na sua palavra A meu respeito Para que eu pudesse Desenvolver em mim Uma maturidade Uma confiança nele Mas por conta De não me atentar A leitura e a oração Chegou um tempo Que eu achei que a igreja Não estava boa para mim Eu olhei e falei Rapaz, quer saber de uma coisa? Não estou me sentindo bem na igreja não É precisamente se o pastor me corrigisse Rapaz, não estou gostando daqui não Aí eu fui tocar no mundão Fiz tudo que o diabo queria que eu fizesse Me afastei da igreja Fiquei tocar no mundo Sabe, irmãos Quando você não lê a palavra Quando você não tem intimidade com a palavra Quando você não tem intimidade na oração Quando você não tem intimidade com o Deus que você serve Você fica à mercê dos pensamentos E das ideias do diabo Porque a ideia dele é dizer para você assim O que você está fazendo na igreja? Terça, domingo Nada está acontecendo Mas sabe que ele é um mentiroso? Você está aqui terças e domingos E muitas vezes nas aulas demonstrativas do reino Ajudando no reino Mas tudo isso está sendo contabilizado No reino dos céus Tudo que você fizer, irmão Vindo à igreja Estando na igreja Na oração Ajudando no que precisa, irmãos Não pense que você já vai sair daqui Quando chegar na porta Tem um anjo com uma mala de dinheiro E dizer assim Olha, esse aqui é o teu pagamento para hoje Não Está sendo contabilidade no reino dos céus Porque se tudo que nós fizermos para Deus aqui E recebêssemos aqui Que galardão nós teríamos Quando chegasse diante de Deus Eu não fico preocupado com o que eu vou receber aqui Eu fico pensando no que está me aguardando Quando eu chegar diante dele E uma palavra maravilhosa Nós podemos ouvir nosso país Para mim já é um galardão sem tamanho Servo bom e fiel Irmãos, ouvir isso de Deus, irmãos Não tem valor Tudo que você fizer enquanto você estiver aqui, irmão Saiba de uma coisa Nada é em vão Nada é em vão Se você chega aqui e pegar uma cadeira Tem um anjo lá com uma canetinha anotando Pegou uma cadeira Está o dia, está a hora Contabilizando o teu trabalho Numa empresa é contabilizado Quantas horas você trabalha no mês Para você receber o teu salário Nos céus, irmãos, é contabilizado Quanto você faz durante o dia Para Deus, para Ele Ele nos deu tudo Ele nos deu saúde Ele nos libertou Ele entregou o seu filho Ele fez tudo para que nós tivéssemos A melhor vida aqui na Terra E eu digo para vocês Estamos vivendo os melhores dias aqui na Terra Dias difíceis Tem chegado até a nós? Tem Mas sabe, é uma graça que nos sustenta Dizendo assim, continue Continue Porque você já é mais do que vencedor Você não está indo para ser vencedor Você já é Nós só estamos cumprindo a palavra Só estamos obedecendo ao ir e ao fazer Ao que Deus quer que nós façamos Irmãos O cristão Ele não vive pelos seus pensamentos Ele vive pelas direções do Espírito No seu Espírito Ele vive pelo que Deus diz que ele tem que fazer Ele vive pelas orientações Quando ele está lendo a palavra E depara com o versículo falando com ele Irmãos O crente, irmãos Ele não tem por que Desviar dos propósitos de Deus Não tem Deus deixou tudo escrito ali Bonitinho na sua palavra Agora Uma coisa é Entre você ler e não ler Já faz toda a diferença Se não ler Não sabe Se não sabe Como é que você pode executar Uma pessoa quer construir uma casa Eu vou chegar E falar Se o pastor Marcos Vem aqui construir um sobrado Para você Eu não sei o que vai Quanto vai De que forma que é feito Aí fala assim Está fechado, irmão Vamos fazer o serviço aí A gente pensa E agora vou comprar o que? Quanto vai de cimento Quanto vai de ferro Quanto vai disso Irmãos Deus deixou tudo mastigadinho Para nós É só nós deixarmos De sermos preguiçosos Investir tempo Investir tempo Amém? Isso foi só um bônus Aleluia Eu quero hoje dizer para você Irmãos Não basta só crer Temos que confiar Amém? Para termos o melhor Entendimento Sobre crer e confiar Eu quero contar uma história Antes Para que você Possa Memorizar Sobre um famoso Equilibrista Ele esticou dois cabos No enorme edifício Um lado para o outro E ele passou E ele perguntou Para a multidão Que estava ali Para assistir o seu espetáculo Vocês acreditam Que eu posso passar Por esse cabo Do lado para o outro? Sim, acreditamos Ele Atravessou aqueles dois edifícios Quando ele estava chegando Do outro lado Muitos aplausos Gritos De alegria Daquela multidão Que estava assistindo E ele fez a segunda pergunta Vocês acreditam Que eu posso voltar Com o carrinho de mão Por cima desse cabo? Acreditamos E rá Aí foi Atravessou Chegou do outro lado Plá Plá Todo mundo gritando E aplaudindo Vocês acreditam Que eu posso voltar Com esse carrinho de mão? Sim Sim Aí ele fez a segunda pergunta Quem pode entrar Nesse carrinho de mão Para eu atravessar Esse cabo com ele? Acabaram os aplausos Acabaram os gritos Aquele silêncio Ele estava acreditando Sim ou não? De repente No meio da multidão Apareceu uma criança Subiu rapidinho Chegou lá Entrou no carrinho E todo mundo ficou assim E criança corajosa Sabe quem era essa criança? Era o filho do rapaz E ele foi lá Botou aquela criança No carrinho de mão E atravessou E quantos aplausos Eles acreditavam Naquele famoso Mas eles não confiaram Em passar com ele Sabe? Você é filho de Deus Não só acredite no que ele pode fazer Mas confie no que ele vai fazer Confie Uma multidão Ninguém se aventurou A entrar naquele carrinho de mão Todo mundo estava aplaudindo Acreditando Crendo Mas chegou na hora De botar O seu próprio corpo Sua própria Integridade física Em perigo Fala assim Rapaz Vamos ficar inquietos aqui Vamos mais nem aplaudir Mas aquela criança Conhecendo o pai Ele falou Eu vou lá Irmão O conhecimento Te tira da mesmice A confiança em Deus Irmãos Te mantém confiando Até o fim Não importa o tempo Não importa como Mas você sabe Que Deus Ele vai cumprir O que ele prometeu Na minha vida E na tua vida Aí você pode estar perguntando Mas o que eu posso O que eu posso fazer O que eu devo fazer Para aprender a confiar em Deus Se relacionando Com a sua palavra Sabendo quem ele é E como nós aprendemos No rema Aprendendo sobre O caráter de Deus Uma coisa irmãos Que me chama Muita atenção Eu acreditei nisso Eu sou Eu confesso Que eu acreditei nisso Eu acreditava no Deus Que pesava a mão Eu acreditava no Deus Que matava Eu acreditava no Deus Que tirava o emprego Para que eu fosse tratado Eu acreditava no Deus Que fazia um monte de coisas Mas irmãos Eu tiro o chapéu Para essas pessoas Que acreditam no Deus Que faz tantas coisas ruins Assim Irmãos É muito mais fácil Acreditar no Deus Tiago diz lá em 17 Um Deus Que providenciou Para nós Toda a boadade Tudo que Deus nos dá Irmãos É bom Irmão Deus não vai tirar Nada de você Deus muito pelo contrário A palavra diz Que ele acrescenta Mais e mais Sobre as nossas vidas Mais e mais Sobre as nossas vidas Irmãos Se você tem um carro Deus pode acrescentar Dois Três Depende da sua fé Depende da forma Que você vai agir Deus não vai pegar Um carro teu Tirar e deixar você Andando a pé não Ele é teu pai Não é teu inimigo Esse dia Eu dei uma carona Para um colega Eu estava fazendo Uma obra aqui Na Leopoldina E ele viu Dando a paz O telefone Ô irmão Esse nome conhece Da onde? Eu vi você Dando a paz Você é crente Eu creio em Deus Eu sou crente sim Que hora você vai embora Faz cinco horas Eu vou sair daqui Estou indo embora Cinco horas Você pode me dar uma carona Você mora perto do piqueirinho Eu vou para lá Você pode me dar uma carona Eu posso Eu moro até animado Abençoado Entrou no carro E eu percebi que ele estava curioso Fazer algumas perguntas E ele chegou no carro E falou para mim assim O senhor faz o que na igreja Eu falo Eu faço tudo Se precisar lavar banheiro Eu lavo banheiro Se precisar passar aspirador No chão da igreja Eu passo Se precisar pintar Eu pinto Se precisar Eu faço até o prédio Não, mas o que você faz? Tudo isso Não, mas além disso Eu falei Nós somos pastores Oh, aleluia Eu falei Oita Aí ele fez uma pergunta Que eu gosto de ouvir demais Mas o senhor acredita? Meu Deus Que pesa a mão Meu Deus Que mata Meu Deus Que faz Eu falei Você acredita? Acredito Eu falei Parabéns para você Porque o meu não faz isso Eu acredito no Deus de amor O Deus que nos faz Cada dia melhores Mas irmão Mas está escrito assim No Velho Testamento Assim, assim Eu falei Você sabia que a Bíblia Ela foi traduzida por pessoas? Você sabia disso? Não, então Eu te convido Eu fiz um convite para ele Ele disse que vinha Eu acredito que até Até o final dessas matérias Dessas aulas demonstrativas Ele vai vir aqui Eu creio Ele não vai pegar essa palavra Ele vai mudar E vai ser o fogo puro E eu disse Irmãos Deixa eu fazer uma pergunta para você Se você chegasse para mim agora Com esse seu pensamento Doente Faça para mim Pastor, ora para mim Eu falei Você está doido, rapaz Se Deus colocou em você Eu vou ser contra Deus Eu falei Rapaz Ele ficou assim Olhando para mim Meu amigo Se Deus colocou em você Se vira com Ele Porque o meu Deus Não põe isso para ninguém não Olha A Bíblia diz Se nós impomos as mãos Sobre os enfermos Serão curados Mas se o Deus Que você pensa que põe Você quer que eu ore Estou fora Foi uma boa conversa Eu falei Eu creio no Deus De amor De bondade Um Deus Que entregou o seu filho Para morrer por nós Irmão Ô irmão Aí começamos A nos alegrar Dentro do carro Aquilo que era curiosidade Começou a virar a realidade Na vida daquele homem E os olhos dele Começaram a encher de lágrimas O meu também Eu já comecei a ficar Meio doido no carro Falei Estou dirigindo Não posso parar É assim irmãos Mas fala a verdade Irmão Não é muito mais simples Acreditar num Deus Que nos proporciona Tudo de bom E acreditar no Deus Parece que As pessoas tem mais Do Deus Velhinho Com uma vara na mão E torcendo para que você Descer a vara em você Que é isso irmão Se Deus É o nosso problema Irmãos Quem será a nossa solução Se Deus Irmãos Não trabalhar Em teu favor Irmãos Quem vai trabalhar O diabo Que está doidinho Procurando a quem Possa tragar Meu papai é bom Irmão Só dele ter entregado O filho dele Para morrer por você Irmão Morrer por nós Irmão O que nós vamos pensar Do Deus desse Vamos pensar Que ele é bom Que ele é perfeito Que ele é agradável Que ele é maravilhoso Irmãos Que ele nos proporcionou Uma vida digna Uma vida maravilhosa Irmãos Deus fez tudo Que ele tinha que fazer Por nós Ele já fez Agora nós que temos Que mudar A nossa vida Amém Aleluia Glória a Deus Então vamos lá Oh aleluia Não podemos confiar Em quem a gente Não conhece Quem conhece Deus aqui Amém Se você conhece Deus Você pode confiar Nele Sem nenhum Nenhuma sombra De dúvida Amém Aleluia Se alguém Chegar para você E dizer assim Irmão Oh fulano Você confia em mim Confia em mim Você pode ter duas respostas Ou confiar Ou dizer Por que deveria Por que eu deveria Confiar em você Porque confiar em alguém Irmão É tipo assim Você entregar A chave do teu carro Para ele ir ali Confiar Mas com Deus Irmão É diferente Ele é digno De toda confiança Porque antes De nós existirmos Irmão Ele entregou Seu filho Para morrer Em nosso lugar Deus fez tudo Para nós Antes mesmo De nós termos Nascido Você já ouviu Alguém Dizer Que antes de Jesus Voltar Alguém estava orando Para Deus Entregar a Jesus Para morrer por nós Não Ele fez Porque ele nos amou Amou de tal maneira Que ele disse assim Eu vou resolver Essa situação De uma vez por todas E é muito A palavra de Deus Ela é muito prática Em algumas coisas Que ele diz Que Deus não tem prazer Na morte do ímpio Daqueles que não conhecem A Deus Mas Irmão Deixa eu dizer uma coisa Quando nós vamos Embora daqui Irmãos Nós vamos diretamente Para ele Aleluia Oh Aleluia Minha mamãe Ela passou por uns momentos E eu fui lá Várias vezes Mas eu sabia Irmãos Que ela não queria Que ela não queria mais Ficar aqui E no dia Que ela se levantou Naquele quarto E me abraçou Eu disse no ouvido dela Mamãe Eu sei que a senhora Não quer mais ficar aqui Mas eu te amo Eu te amo E cheguei na minha casa Fui para o meu quarto E disse Papai Mamãe não quer mais Ficar aqui Eu não quero ser egoísta Mas eu quero que faça Segundo a vontade dela E o desejo Do coração dela E no outro dia Sete horas da manhã Minha irmã mandou um WhatsApp Mano Mamãe foi embora Para a glória Eu já sabia E está lá com Deus Irmãos Não sofre mais dores Não sofre mais nada Está com Ele Amém Glória a Deus Pois é Uh Aleluia Abra a sua Bíblia Por favor No Salmos 37 Versículo 5 Estou lendo a versão NVI Todos acharam? Podemos ler? Quem achou Diga Minhas contas estão pagas Quem não achou Diga as minhas também Isso aí Deus é bom Não fica ninguém de fora Diz assim Salmos 37 Versículo 5 Entrega o teu caminho ao Senhor Primeiro passo Entregar o nosso caminho ao Senhor Você entregaria algo Para alguém que você não confia? Pois é Então entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará É o que está acontecendo Na nossa vida Nós confiamos Nós entregamos nosso caminho a ele Confiamos nele E quantas coisas Vêm acontecendo Nas nossas vidas As diversidades vêm Situações vêm Mas nós temos passado Por cada uma delas De que forma? Triunfante Glorificando a Deus Porque não passamos Porque nós somos capazes Passamos porque Ele está conosco E quando Ele está conosco Irmãos Ele faz com que Nós passamos coisas Que nós Pelas nossas próprias forças Não chegaríamos A passar Amém? E nós temos um exemplo Quando o povo Estava saindo do Egito Quando foi para atravessar O Mar Vermelho Se Deus não abre o Mar Vermelho Ele estaria no sal É ou não é? Afrenta aquele grande mar Atrás em quem? O exército faraó Numa fúria Que a poeira Vinha cobrindo Mas quem confia no Senhor Não será vencido Mas é vencedor Quem confia no Senhor Irmãos Não se preocupa Com o que está para acontecer Porque a vitória Já aconteceu Aleluia Quem confia no Senhor Irmãos Não anda achando Que as coisas Não estão funcionando Mas sim Tenha certeza Que já funcionou Não chegou ainda Mas Deus já proporcionou De que forma? A confiança Naquele que você Se relaciona Você tem a certeza Que aquele com quem Você se relaciona Chamado Deus Já te proporcionou A vitória Naquela situação Aleluia Por isso eu digo Vocês são mais Do que vencedores Vocês são vitoriosos Porque tem confiado No Deus De vitória Não é um Deus De derrota Não é um Deus De condenação Mas é um Deus De libertação Um Deus De vitória Um Deus de bênção Um Deus de realização Na nossa vida Confia no Senhor Entrega o teu caminho Confia nele E ele tudo fará Ele já fez Está fazendo E continuará fazendo Amém irmãos? Você sabe que Até a vinda de Jesus Nós vamos ter desafios Mas quem disse Que os desafios Vão nos parar? Porque Jesus disse Que estaria conosco Até os confins da terra Até o fim Cada situação Que você vai deparando Tenha certeza Que o teu irmão Habita dentro de você E ele vai te ajudar A vencer cada uma delas Se você confia em Deus Irmãos Eu quero dizer Para todas as situações Que ainda virão Chegou tarde demais Chegou atrasada Tudo que o diabo Está planejando lá Com os demônios dele Está trabalhando em vão Porque ele não pode Contra a igreja O Pai Deus disse Que toda arma forjada Contra a igreja Não prevalecerá Eu vou dizer uma coisa Para vocês É como uma empresa Que está indo Para a falência É o trabalho Do inferno Contra a igreja Quanto mais Eles trabalham Mais trabalho tem Mais derrota tem Nenhuma vantagem tem Porque quem está Confiando em Deus Não está olhando Para o que ele está fazendo Está olhando Para um Deus Que já disse Vocês são mais Do que vencedores Aleluia São mais Do que vencedores Volta aí Volta aí Dois versículos Três E o quatro Versículo três Do capítulo Trinta e sete Do salmo Salmo trinta e sete Versículo três Diz Confia no senhor E faz o bem Irmãos Agora nós temos Que fazer o bem Confiar nele E fazer o bem Diz Habitarás na terra E verdadeiramente Serás Alimentado Oh aleluia Irmãos Confia no senhor E faz o bem E virá um alimento Para a tua vida Através da palavra De Deus Você será alimentado Ou seja Por que o alimento? O alimento nos faz Nos mover Nós comemos Arroz e feijão Porque ele faz Ele faz Com que nós venhamos A nos movimentar Quando o alimento Da palavra Vem no nosso espírito Ele faz Nos aliment O alimento Faz Nos mover Por dentro De que forma? Crendo Confiando Aquele Cada passo É um passo De vitória Cada passo É um passo De credibilidade De confiança Em Deus E sabendo Aqui tem uma dificuldade Passei por ela Tem outra aqui Já passei Conforme você vai passando E vai vencendo Irmãos Aquilo vai ficando Tão convicto Dentro de você Irmãos Que não importa O tamanho da montanha Você vai passar por ela Ou ela sai da frente Ou você vai passar por ela Mas sabe de uma coisa? Por detrás da montanha Está o teu calardão A tua recompensa A tua vitória E o que Deus Planejou pra você Mas sabe o que acontece? Chega dentro Uma montanha E fica pensando assim E agora? Quem poderá Me defender? Quem poderá Me defender? Sabe? Deus está com você Deus está com você Deus está com você As circunstâncias virão Mas Deus está conosco Deus está com você Amém? Deleita-te também No Senhor Versículo 4 E Ele te considerar O que deseja O teu coração Quantas coisas Você tem desejado Quantos planos Quantas ideias Quantos pensamentos Mas sabe que Tudo aquilo que você deseja Todos os pensamentos Que vem na sua mente Tudo aquilo que você Sonha em realizar Em fazer Irmãos Você já colocou Nas mãos Daquele que você Confia Ou está só Nos seus pensamentos Porque eu posso Pensar amanhã Fazer uma coisa Irmão Mas está no meu pensamento Eu acho que Não vai dar certo Mas se eu não entregar Nas mãos Daquele que eu Confio Para que aquele Que eu confio Traga a forma Como e como Eu devo fazer Eu vou dar Com os burros Náguas Porque ele sabe Como fazer A forma de fazer E como virar O resultado Aleluia Deus ele é especialista Irmãos Em Arrumar A situação Ou dar a solução Para a situação Você sabe irmãos Deus pode te dar Uma ideia Nesta noite Você daqui um mês Você está milionário Uma ideia Deus pode te dar Mas quem diz Que a tua ideia Pode fazer milionário Daqui um mês Porque é ele Quem nos proporciona Todas as coisas Deus não tem problema Com riqueza Nós fomos ver No Velho Testamento Os homens eram Cada um mais rico Do que o outro Não é isso? Gados Isso Aquilo Outro Tantas coisas Irmãos E Deus tem tudo isso Para nós E o que ele precisa? Que nós tenhamos A direção dele A informação dele Sendo guiado Pelo espírito dele Para que venha A revelação Como nós Começamos a fazer Aquela ideia Que está brotando Nosso coração Deus pode fazer De cada um de nós Grandes empresários Sim ou não? Deus pode fazer De cada um de nós Irmãos Pessoas milionárias Chegando aqui De Jaguar Mercedes BMW Os melhores carros Do mundo Sim ou não Irmãos? Aleluia Uh! Ele pode fazer Mas você sabe Se você começar a pensar Eu vou vir para a igreja Domingo que vem Numa Mercedes Eu vou vir Domingo que vende Uma Mercedes É só um pensamento Mas se Deus pegar E dizer para você Assim olha Eu vou fazer de você Um milionário Você vai ter os melhores Carros do mundo Irmãos Ele é teu pai Ele é teu pai Ele é teu pai E ele pode te dar Pode fazer Pode realizar Aleluia Basta confiarmos Os nossos pensamentos A ele Oh, racatarabasso Combrei Anderabasso Alegra-te também No senhor E ele considerar O desejo Do teu coração Há um desejo Do seu coração É um bom desejo Então por que Não realizou ainda? Se ele está dizendo aqui Que ele realiza O bom desejo Do nosso coração Isso me faz entender Que falta alguma Alguma ação minha Alguma atitude minha Eu tenho orado Esses dias Eu entrei No estágio De oração Esses dias Não é para pedir Coisa para mim não Para mudar Coisas na minha vida Eu estou no meu carro O dia inteiro Senhor O que eu preciso mudar Para que Coisas maiores Vem acontecer Na minha vida Eu não peço dinheiro Não estou pedindo nada Estou pedindo ele Que me dê direções Sabe irmãos Porque parece que A gente está Fazendo Mas às vezes Parece que estamos Na mesmice As coisas Parece que não estão acontecendo Mas a Bíblia diz Irmãos Que Deus está trabalhando Está trabalhando Em favor daqueles Que amam a ele Quem ama a Deus aqui? E o que está faltando Para isso acontecer? Deus não é filho do homem Para que emite Não é filho do homem Para que se arrependa Então o que ele prometeu Vai acontecer Quando? Quando nós mudarmos Algumas coisas Nas nossas vidas Buscarmos direções Em Deus Eu estou tendo O maior cuidado Irmãos Esses dias Na minha vida Nos meus pensamentos De tudo que eu for fazer Eu quero fazer Debaixo de uma direção De Deus Debaixo de um propósito De Deus Porque tudo que eu fizer Debaixo de uma direção E um propósito De Deus O resultado é Vitória Realização O resultado é Satisfação Oh Aleluia Quero dizer algo Para você nessa noite Nenhum obstáculo É grande demais Para os que confiam No Senhor Nenhum obstáculo Poderá te parar Nem poderá te deter Porque você confia No Deus Que olha para a sua confiança E diz assim Não tem por que não fazer E olha para o teu coração E diz assim Puxa Ele confia tanto em mim Eu vou realizar Eu vou concretizar Porque já faz parte Da minha vontade Já faz parte Do meu querer Aleluia 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 Nenhum obstáculo Vai te parar Nada vai te parar Você está correndo Uma carreira Que Deus proporcionou Para você E eu digo Essa carreira Não foi você mesmo Que escolheu Foi Deus Que te proporcionou Irmão Então corra Corra O que Deus quer Que você chegue no final Sem estar se embaraçando Com as coisas dessa vida Sem estar pensando O amanhã O de ontem O que aconteceu O que deixou de fazer Continue correndo A carreira Que ele proporcionou E outra Tem uma grande nuvem De testemunhas Que assistem Corra Uuuu Não pare Não pare É o que Deus quer Para nós Irmãos Correr a carreira Que ele proporcionou Para as nossas vidas Porque confiamos nele Que vamos chegar No final Uuuu Aleluia E quando você chegar No final Você receberá O teu troféu A tua recompensa Aleluia Oh Aleluia Os pensamentos Disparem Para quem na igreja Nas terças Domingos Isso é religiosidade Não, mas Isso não é religiosidade Isso é compromisso Obediência A palavra Aleluia Religiosidade Irmãos É não fazer O que a Bíblia Diz que é para fazer Faça Determinado Lugar Aí Aí chega lá Na frente Pega uma geladinha O que adianta Eu fazer uma coisa E desfazer logo Imediatamente Sabe por que Nós somos mais que vencedores Porque nós colocamos Na nossa vida Uma definição Eu vou servir A Deus Eu vou obedecer A Deus Eu vou caminhar Com Deus Eu vou confiar Em Deus E por eu confiar Em Deus O que eu fizer Hoje Para Ele Eu vou fazer Amanhã E entre esse Meio Tempo De fazer Hoje e amanhã Eu não vou desfazer Com os meus pensamentos Com as minhas atitudes O que eu já estou Fazendo para Ele A religiosidade Diz faça E quando você sai daqui Você faz tudo o contrário Mas o crente Em Cristo Jesus Ele faz para Ele Hoje Ele reverencia Ele Hoje Reverencia amanhã Não muda Irmãos É constante É uma vida De adoração Uma vida De gratidão Uma vida De submissão Sabe irmãos Isso é maravilhoso Amém Aleluia Abra por favor Salmo 125 Quem conhece? Todos conhecem 125 Versículo 1 Aleluia Glória a Deus Salmo 125 Versículo 1 Aleluia Todos acharam? Então vamos lá Podemos ler irmãos Diz assim Os que confiam No Senhor Serão como O monte de cião Que não se abala Mas permanece Para sempre O salmista começou aqui Os que confiam Isso quer dizer Que nem todos confiam Muitos acreditam Mas ainda não chegou Ao estágio de confiança Porque o que confia No Senhor Traz a atenção Como um monte De cião Que não se abala Você viu Um dia um monte Está aqui Outro dia um monte Está lá Você fica caminhando Você vê isso aí Irmão pode orar Porque pode repreender Está fora do curso Fora do padrão Então ele compara o crente O crente com um monte Firmado Confiando Sem sair da posição Que Deus quer que ele saia Que posição De confiança De credibilidade Acreditar em Deus O vento vem A tempestade vem As lutas vem Mas ele está lá Posicionado Senhor eu confio em ti Senhor eu acredito em ti Senhor nada vai mudar Senhor Nada vai mudar em mim Eu confio em ti Ainda que o sangue Dê na canela Eu continue confiando em ti Senhor Não vou mudar A forma de eu ser Em quem eu creio Em quem eu acredito Em quem eu confio Não vai mudar Vai permanecer O que irmãos? Para sempre Aleluia Tem pessoa que está na igreja É fogo puro Oh aleluia Mas esse irmão é crente Mas de repente irmão Por uma eventualidade Ele é mandado embora de emprego Não vou mais na igreja não Eu estava na igreja Se vim na Deus Fui mandado embora Deus não está olhando para mim Deus não cuida de mim Agora estou desempregado Não sei o que Fica mimimi Mimimi Irmãos Deus olha para você irmão Olha Abra o salm 139 aí Eu conheço irmãos Que era uma benção tão grande Quando ele foi mandado embora Da empresa Ele sumiu da igreja Acho que Devia ter feito a empresa Como a igreja dele Era melhor Aleluia Salmo 139 Vocês abriram? Vamos ver se Deus olha para nós Sim ou não Então vamos lá Aleluia Irmãos Abre aí no salmo 139 Versículo 1 Diz Senhor Tu me sondas em mim O que irmãos? Ó o 2 Tu Senhor sabes Quando me assento Quando me levanto De longe Penetras Os meus pensamentos Como é que uma pessoa pode dizer Que Deus não está olhando para ele? Como é que uma pessoa pode dizer Que Deus não está É É É É É Trabalhando no seu favor Irmãos Oh aleluia Para onde me ausentarei Do teu espírito? Para onde fugirei Da sua presença? Irmãos Esqueça que Deus Não está te vendo Não está te olhando Deus está te vendo o tempo todo Dormindo Acordado Trabalhando Indo no carro Trabalhando De ônibus Vindo de ônibus A pé No meio de um shop Com mil pessoas do teu lado Você está no meio de duas mil Três mil pessoas Deus está te vendo Agora o segredo é O que Deus está vendo em você? O que Deus está te vendo Ele está te assistindo Todo o tempo Deitado Levantando Acordando Dormindo Ninguém consegue fugir Da presença Agora O que nós temos feito No dia a dia Para aquele que está nos vendo? Eu vi um dia Uma entrevista Com um cara muito inteligente Eu gosto muito de ouvir ele Que um filho Estava fazendo uma coisa Muito feia E ele Foi numa corrida O cara tropeçou E não conseguiu chegar Até o cordão De chegada De linha de chegada E aquele cara Viu aquele cara Tropeçou E foi lá Ajudou ele E ganhar o troféu Não sei se vocês já viram E fez com que aquele rapaz Que ia perder Ganhasse Aí falaram para ele assim Por que você fez isso? Você ia ganhar Você estava chegando Rapaz E aí o senhor chegou E foi lá ajudar ele Ele falou assim Como eu iria explicar Para minha mãe Que o meu colega Estava correndo comigo E que ia ganhar E porque tropeçou E eu ganhasse Na frente dele O que ela ia dizer para mim? O que ela ia pensar de mim? Isso chama-se irmãos Honestidade E esse Entrevistador Estava dizendo assim Se você Faz algo E não quer que a sua mãe Saiba o que você fez Ou seu pai Saiba o que você fez É melhor que você não faça Se nós Que temos um Deus Que nos assiste o tempo todo Se tem coisas Que você não pode fazer É melhor Que você não faça Porque Deus está Te assistindo E aquilo que Deus Vê você fazer Ou fazendo Você vai prestar contas Esse é o Deus Que nós confiamos O Deus De justiça De amor De bondade Por isso Irmãos Nos traz Responsabilidades Que durante Todo o nosso viver Temos um Deus Que nos assiste Deitado Levantando Dormindo Trabalhando Se movimentando Para todos os lados Da nossa vida E ele quer ver Dos seus filhos Algo que lhe agrade Algo que glorifica O seu nome Algo que glorifica O seu nome Amém Irmãos Por isso Os que confiam No Senhor São como O monte De Sião Que não se abala Mas permanece Para sempre Permaneça Na sua confiança Permaneça Confiando No Deus De bondade De amor E misericórdia Sobre as nossas vidas Amém Versículo 2 Como estão os montes A roda de Jerusalém Assim O Senhor Está em volta De quem irmãos Do seu povo Proteção divina Você é protegido Por Deus Você é guardado Por Deus Desde agora E para sempre Por isso Enquanto você Tiver vida Deus está Te guardando Te protegendo Te sustentando Te proporcionando Tudo aquilo Que você precisa Para que se cumpra A palavra dele Na sua vida Agora Para que você Possa Se realizar E você possa Fazer com que Aquilo que Deus prometeu Chegue na sua vida É necessário Permanecermos De uma forma Digna Para a qual Ele nos chamou Filhos obedientes Filhos Filhos que Agrada O pai Quem é pai Aqui Se teu filho Fizer alguma coisa Que te desagrada Vai ficar o que Alegre ou triste Se você fizer Algo contra Deus Ele vai ficar o que Com você A Bíblia diz Irmãos Não entristeçais O Espírito Santo Não entristeçais O Espírito Santo De que forma Com as nossas Atitudes Com o que nós Fazemos Amém A Bíblia diz Nós somos A luz do mundo E o sal da terra A Bíblia diz Nós somos Irmãos Somos representantes De Deus Aqui na terra Esse dia Eu peguei Uma cliente Uma cliente Na Uber Chegando no local Ela já me pagou Antecipado Deu 23 reais Vem para o antecipado Chegou lá Eu fechei o aplicativo Tinha dado 13 Voltei de meio do caminho Cheguei lá Fui lá Eu tinha um comércio Lá de Hambúrguer Fui lá dentro Procurei ela Quando eu cheguei Falei Fulano tá Opa Falei Nossa senhora Me deu dinheiro errado Sobreu 10 reais Falei Nossa moço Moço Falei Não Faço questão É seu Honestidade Isso irmãos Conta diante de Deus A pessoa que você é O caráter que você tem E o que Deus quer Que você seja Aleluia Aleluia Irmãos E é uma alegria tão grande Quando você age corretamente Quando você Glorifica o nome de Deus Quando você exalta o nome do Senhor Com as atitudes Amém Versículo 4 Do Salmo 125 Diz O Senhor faz bem O bem Aos bons E aos retos Que são retos De coração O Senhor faz o bem Aos bons E aos retos Que são retos De coração O Senhor faz o bem Irmãos Aqueles que fazem o bem Faça o bem Siga o teu coração Faça aquilo que é correto Porque você não vai se arrepender Deus vai cumprir com a sua palavra Deus vai te proporcionar Deus vai multiplicar na tua vida Deus vai derramar bênçãos Sem medidas Sobre a sua vida Pela forma que você age Pela forma que você vive E por aquilo que você zela Zelando pelo nome do Deus Todo poderoso Que confiou em você Entregou seu filho Para morrer por você Para que você seja Um representante dele Aqui na terra Amém Aleluia O versículo 5 Do salmo 125 Quanto àqueles que se desviam Para os caminhos tortuosos Levá-los a os A o Senhor Com os que praticam A maldade Há E para os que Faz o bem Paz haverá Sobre Israel Irmãos Aqueles que se desviam Para os caminhos tortuosos E serão levados Junto com aqueles Que praticam A maldade Dois tipos de pessoas Mas para aqueles Que praticam o bem Haverá uma paz Haverá uma alegria Haverá uma sustentabilidade De Deus Para a sua vida Para a sua casa Para a sua família Porque Deus é amor Deus é justiça Deus é bondade Amém Aleluia Oh aleluia Glória a Deus Aleluia Provérbios 3,5 diz Confia no Senhor De todo o teu coração E não te estribes Ou não te apoia No teu próprio entendimento Ou pensamento Pensamentos vão vir Pensamentos vão surgir A nossa mente Irmãos É uma coisa Muito criativa É uma rotatividade De pensamentos Mas sabe Irmãos Nós temos que olhar Nossos pensamentos E ver se o que nós Estamos pensando São pensamentos Que Deus pode Trabalhar eles E trazer algum resultado Para nós Por isso que diz Isaías 55,8,9 Diz o seguinte Abre meu querido Olha o que Deus diz aqui Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Ou seja Tem que medir os nossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor Porque assim como os céus São mais altos Do que a terra Assim são os meus caminhos Mais altos Do que os vossos caminhos E os meus pensamentos Mais altos Do que os vossos pensamentos Aleluia Como eu disse Pensamentos virão Mas os pensamentos Você tem que colocar Diante daquele Que você confia Amém Quando você coloca Diante dele Vai dizer assim Esse aqui É bom Esse aqui não é Esse aqui eu quero Esse aqui eu não quero Deus vai fazer a escolha Por você Não precisa você ficar preocupado O que eu vou fazer? De que forma eu vou fazer? Senhor Eu vou passar três noites Orando Entrega na mão dele Porque ele vai Classificar O melhor pensamento Que veio sobre a tua vida E vai fazer com que Aquele pensamento Venha frutificar Sobre você Aleluia Aleluia Amém queridos? Aleluia Vocês estão sendo abençoados Com a palavra do Senhor? Aleluia Abra por favor Mateus Capítulo 6 Versículo 25 Os que confiam no Senhor Irmãos Não andam ansiosos Não andam preocupados Não andam perdendo Noite de sono Os que confiam no Senhor Irmãos Não andam pensando E agora O que será de mim? O que será de mim? O que será de você? O que rapaz? Deus está na tua vida Já está tudo certo Tudo resolvido Versículo 25 De Mateus Capítulo 6 Versículo 25 Por isso vos digo Não andeis ansiosos Pela vossa vida Quanto ao que há vez De comer ou beber Nem pelo vosso corpo Quanto ao que há vez De vestir Não é a vida Mais do que o alimento E o corpo Mais do que as vestes Ele diz no versículo 26 Observai as aves do céu Você já viu aves do céu? Preparando lugar Um armazém E guardando ali As sementes Tudo que eles vão pegando Para o amanhã Preocupado Nossa mãe Pode ser que não tenha Vamos aproveitar e guardar hoje Cantam E outra coisa As aves do céu Não murmuram Elas cantam Muitas vezes Quando parece que está chegando A falta Você começa a murmurar Isso desagrada ao Senhor As aves do céu A única coisa que elas fazem Elas cantam É ou não é, irmãos? E o que nós fazemos? Quando as coisas parecem Que estão funcionando Parece que Parece que as coisas Não estão dando certo Não Acho que eu vou pensar Na saída A saída B A saída A Não está dando certo A saída B Eu disse Fica na saída A Fica bem, Senhor Na saída A A amor A alegria Na saída A A minha provisão Irmãos Que hora que sai Palavra da nossa boca Irmãos Temos que imediatamente Dobrar na joelha E nos arrepender Deus não merece Ouvir tal palavras Saindo da nossa boca Irmãos Como se Deus Não estivesse Fazendo nada Deixa eu te dar Uma grande revelação Para você Se Deus não estivesse Fazendo nada Ao teu favor Eu sinto muito Você nem aqui estaria Como o Senhor Prova isso É fácil A Bíblia diz Você confia na Bíblia? Acredita que a Bíblia diz? A Bíblia diz Que o diabo Está como o leão Ao nosso Terredor Procurando o que, irmãos? A quem possa Tragar Devorar Matar Destruir Mas sabe, irmãos? Que ao teu redor Teus anjos ministradores Trabalhando Para te guardar E proteger, irmãos A questão é Tem pessoas Que eles Que elas estão na igreja São crentes Mas não sabem O quanto Deus Está guardando Na vida Gente Leiam a Bíblia Vocês vão descobrir Tudo isso Vai ficar muito mais fácil Para você viver E enxergar O cuidado De Deus Observai as aves do céu Não semeiam Não colhem Nem a juntem Em celeiros Contudo Vosso Pai Celeste As sustenta Quem tomou café Na sua casa Hoje Tinha pão Tinha leite Tinha café lá Quem trouxe Para você Quem? Você mesmo? Deus Porventura Não valeis Mais Não valeis Vós Muito mais Do que as aves Deus entregou Jesus Para morrer Por você Ou pelas aves Se Deus Entregou Seu filho Para morrer Em teu favor Querido As aves Já ficaram Para trás Porque Deus Mostrou O valor Que você tem Deus mostrou Para você O quanto Ele te ama E o valor Que você tem Para ele Eu tenho certeza Que nenhum de nós Que estamos aqui Daríamos um filho Para morrer Para morrer Por alguém Mesmo que esse Alguém fosse Muito amigo Nosso E nos ajudasse Muito Deus entregou Jesus por você Por mim Quando nós Ainda não éramos Nada Éramos miseráveis Pecadores Éramos derrotados Estávamos Caminhando Para a morte Mas Jesus Morreu Vem e morreu No meu lugar E no teu lugar As vezes as pessoas Não valorizam E não se valorizam E se tristeça Deus Quando você Dá um presente Para alguém Alguém Chega para você E dá um presente Chega para mim Assim Opa Senhor Antônio Vou dar um presente Dá uma água Isso é maneira De receber um presente Menosprezando Ainda que seja Uma garrafa de água Irmãos O monte de Deus Ele usou Do bom senso Ele te amou A ponto de dar Uma garrafa de água Deus te deu O filho dele E pessoas Estão ignorando O sacrifício Do filho dele Aí Nós começamos A perceber Porque muitas coisas Não chegou Na vida De pessoas De pessoas Ainda Por causa De não valorizar O sacrifício Que Deus Fez através Do seu filho Para você Para mim Para nós Alguém Alguém Que nós Que nós Em vez De agradecermos Nós maldizemos O que Deus fez E muitas Vezes Não maldizemos Com palavras Maldizemos Com atitudes Falta de testemunho Falta de responsabilidade Com as coisas De Deus De Deus E as vezes Questionamos Mas senhor Tu disse que me Abençoou Com toda sorte De bênção E nada Pai Está acontecendo Faça uma retrospectiva Do que você Está fazendo Porque quando você Mudar A forma Que você Está fazendo Deus Cumprirá Sua promessa Deus Cumprirá Sua palavra Deus Realizará Na tua vida Na minha vida Aquilo que ele Prometeu Na sua palavra Irmãos Deus Não vai Nunca Prometer E não vai Fazer Agora A promessa E o acontecimento Nós temos Que fazer Com que aquilo Aconteça Nas nossas Vidas Aleluia Vocês me amam Eu também Amo vocês Irmãos É o que O Espírito Está me trazendo Nessa noite Vamos mudar Vamos mudar Versículo 28 E porque andais Ansiosos Quanto ao ver Ao vestiário Ao vestuário Considerai Como crescem Os lírios Do campo Eles não Trabalham Eles não Fiam Eu contudo Os afirmo Que nem Salomão Em toda Sua glória Se vestiu Como qualquer Um deles Ora Se Deus Veste Assim A erva Do campo Que hoje Existe E amanhã É lançada No fogo Quanto mais A vós Outros Homens De pequena Fé Porque não Estou confiando Devidamente Em Deus Da forma Que ele Deus Tem propósito Para as nossas vidas Deus tem melhorias Para as nossas vidas Temos que raciocinar Temos que vigiar Temos que andar Cada dia Deixando ser guiado Pelo Espírito Conforme a matéria Que o Tiago Vai dar Esses dias Irmãos Se você não fez O reino ainda O reino é um grande Libertador Da sua vida Confie em Deus Não confie Naquilo que você Está pensando Ah não vou fazer Matrícula não Porque não vai dar Para eu pagar Se você confiar Em Deus E você se matricular O Deus Que você confiou Se os dinheiros Não chegar Vai levantar As pessoas E vai pagar Para você É desse jeito Deus só precisa De uma atitude Sua Ah não vou fazer O reino não Dois anos Meu Deus Misericórdia Está repreendido Trezentos É trezentos Quanto que é A mensalidade Quanto Trezentos E vinte por mês Meu Deus A prestação De um carro Trezentos Diminuiu mais vinte Melhorou Trezentos A prestação De um carro Meu Deus Só que Há uma grande Diferença Entre o carro E o reino O carro Só vai te conduzir Para lugares Que você quer O reino Vai te levar Para o lugar Que Deus quer Aleluia Uh O carro Só vai Para onde Você quer Ir O reino Vai te levar Para a perfeita Vontade De Deus E quando O reino Te leva Para a perfeita Vontade De Deus Sofismas Tudo Contra aquilo Que você Pensava Contrário A palavra Vai ser Alinhado Isso vai Agradar A Deus De uma forma Tão poderosa Irmão Que você vai Dizer Foi o melhor Investimento Que eu fiz Eu confesso Para você Irmãos Foi o melhor Investimento Que eu fiz Na minha vida Foi fazer Rema E escola De ministro E outra coisa Eu fui mais Aosado ainda Eu só fiz o Rema Quando a minha Esposa Fez Andamos juntos É uma carne Só Eu falei Pai E quando eu comecei A fazer o Rema Irmãos A situação Não estava Muito boa Não Porque eu acreditava Em tudo Que eu ouvia Não acreditava No que a palavra Dizia Não chamava A existência A fé Parecia Que nem existia Pagava aluguel 400 reais De aluguel 400 reais De aluguel Antes de chegar No verbo Três meses Sem poder Pagar aluguel Que isso Rapaz Minha esposa Está aqui Três meses Eu ia na casa Do homem Todo dia Moço Segura Que eu vou pagar Não se preocupe Não que eu vou te pagar Moço Fica tranquilo Tranquilo Eu estou tranquilo Mas me sou amizade Que eu te devo Comecei a fazer o remor Lá em Laranjeiras É 25 quilômetros 20 e poucos quilômetros Para vir lá aqui E eu Tem uma época Que eu pastorei Uma igreja Todo dia Que a barra gasolina Do carro Que coisa linda Que coisa linda Que a barra gasolina Do carro Alô irmão Me ajuda Que a barra gasolina Do carro Aí começam A fazer o remor E a distância Da igreja Para a minha casa É no máximo 5 quilômetros Olha que distância Para a barra gasolina Do carro Já saia Com o tanque Cheio de casa Cheio de vento Cheguei no verbo Irmãos Na Tito Comecei a ouvir Essa palavra A palavra Comecei a entrar Aí veio a história Do rema O rema O que é isso Comecei a fazer o rema A igreja era 5 quilômetros Na minha casa Em Pinheiro Deve dar No mínimo Uns 30 e poucos 40 quilômetros Quase Não tem mais Mais de 30 quilômetros É Porque da minha casa Que tem aqui Dá 20 e poucos Dá uns 30 quilômetros Aí E vir Segunda Quarta e sexta Terça no culto Quinta no culto Sábado Tinha programação Segunda Quarta e sexta Todos iam na igreja Sabe qual foi o dia Que acabou Gazeando no meu carro Vocês são sabidos Hein Vocês são sabidos Por que irmãos O rema A palavra Ele quebra As cadeias Da mente A maior prisão Do ser humano Irmãos Não está no fazer Está na sua mente Se ele colocar na sua mente Que ele é pobre Miserável Pecador Irmãos Só Jesus Para fazer o milagre Aí rema Depois Escola de ministro Irmãos Daquele dia Para cá Nunca mais Meu carro Nem tossiu Quero gasolina Não Há uma provisão Para quem está com Deus Há uma provisão Quando você Deixa a palavra entrar E produzir o efeito Para qual Ela tem sido enviada No teu coração Irmão Pronto Aleluia Está quase acabando Com glória Aleluia Quero abençoar você Com esse cabra Em Hebreus 10 35 E 36 1 minuto e 43 Oh Aleluia Pai Tu és bom Hebreus 10 35 Todos acharam Olha que conselho Maravilhoso Que conselho Maravilhoso Da palavra de Deus Para nós Nesta noite Por isso Não abra mão Ou não abandoneis Não abandonem A confiança Que vocês têm Por quê? Porque ela será Ricamente Recompensada Quem não abandona A confiança Em Deus Irmãos No final Terá uma Grande recompensa Agora quero fazer Uma pergunta Para você Por mais Faculdades Que você tem Por mais Que você seja Contador Por mais Que você seja Bom de matemática Soma aí Qual vai ser O valor Do teu prêmio No final Da sua Confiança Em Deus Quem tem Ninguém Poderá somar Porque são Valores Sobrenaturais Oh Aleluia Não abandoneis A vossa Confiança Porque vocês Têm Nela Grandes Recompensam Por Ricamente Recompensado Irmãos Isso nos motiva Isso nos faz Confiar Cada vez mais Está bem? Olha o versículo Hebreus 6 3 Diz Quando Deus Fez A promessa Abraão Por não haver Ninguém Superior Por quem Jurar Jurou Por si Mesmo Olha que coisa Interessante Deus não tinha Ninguém Por que jurar Superior a ele Jurou por ele Mesmo Porque ele é Autoridade Máxima Quando ele Promete Ele cumpre Amém? 14 Ele diz Dizendo Esteja Certo Eu digo Para vocês Estejam Certo Nesta noite Que a promessa De Deus Irá se cumprir Na sua vida Esteja Certo De que O abençoarei Diz para Abraão E farei Pacientemente E farei Numerosos Os teus Descendentes Mas Dessa época Abraão Só tinha Um filho E Deus Ainda tinha pedido Para ofertar A ele Sacrifício Mas Deus fez Uma promessa E a promessa De Deus Ela não tem Desvio No meio Do caminho Ela só tem Uma direção Final Aleluia E o que diz E o 15 Ele diz assim E foi assim Que depois De esperar Pacientemente Confiadamente Abraão Alcançou A promessa Aleluia Oh Aleluia Glória a Deus Deus é bom Deus é bom Aleluia Aleluia E eu quero terminar Nesta noite Com duas Finançar Com duas palavras Eu declaro Para vocês Nesta noite Que o Deus De esperança Os encha De toda Alegria E paz Por sua Confiança Nele Para que Vocês Transbordem De esperança Pelo poder Do Espírito Santo Aleluia De que forma 1 Pedro 5 7 Lançando Lançando Sobre ele Toda Vossa Ansiedade Porque ele Porque ele tem Cuidado De vós Aleluia Aleluia Joga Ansiedade Fora Nesta noite Joga as Preocupações Fora Nesta noite Pensamentos Pensamentos Só são pensamentos Pega os seus pensamentos E alinhem Com a palavra De Deus Ele vai se tornar Ele vai deixar De ser um pensamento E vai se tornar Algo que vai Agradar a Deus Aleluia Aleluia Deus é bom Irmãos Aleluia Oh Aleluia Glória a Deus Aleluia Deus tem cuidado De nós Irmãos Deus cuida de você Deus cuida de você Melhor que você mesmo Mas como assim Eu sou eu Você é eu Mas Deus é Deus Deus cuida de você E ele quer o melhor Para você Vamos ficar em pé Por favor Grupo de músicas Aleluia Faça uma retrospectiva Na sua vida Nesta noite E veja em qual área Você tem que mudar Não mude o que você Pensa que tem que mudar Receba uma direção De Deus Em teu espírito Diga pra ele O que eu tenho que mudar Senhor O que eu preciso mudar Sabedoria Sabedoria vai chegar Na tua vida E você vai fazer Exatamente como Deus Quer Aleluia Mas não abandone A confiança Nele Não deixe as coisas Terrenas Preencher a tua mente O teu pensamento O teu coração Desde que a palavra De Deus Preencha o teu coração Como dizem Romanos Renova a tua mente Pela palavra Não fique renovando A tua mente Pelo que você ouve Não fique renovando A tua mente Pelas notícias Não fique renovando A tua mente Pelo que as pessoas Dizem Mas renova a tua mente Pela palavra do Senhor Bem Fecha os teus olhos Aleluia Pode cantar Aleluia Aleluia Glória a Deus Ele vai cantar Esse louvor Cante junto Cante junto Busque direção A Deus Agora Aleluia Fé e esperança Isso Estão somente Em ti Obrigado Senhor Em ti Estão os meus dias Aleluia Estão os meus sonhos Sim, papai E os teus planos Aleluia Aleluia Eu escolho a melhor parte Isso Me derramar Em tua presente Tens o primeiro lugar Senhor Na minha vida No meu coração Confio em ti E nada vai me abalar Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti As fortes estão em ti Aleluia 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 Tem pessoas aqui que precisa que essa confiança seja renovada nessa noite Tem pessoas aqui que tem que nessa noite A sua confiança tem que sair de uma posição da mesmice E para uma posição superior O que quer dizer superior? Uma posição que alcance os benefícios que Deus tem para ela através das promessas Coloca a sua mão no seu coração nesse momento Você que tem necessidade de que essa confiança Ela seja fortalecida nesta noite Coloca a mão no teu coração e eu vou orar com você agora Pai, em nome de Jesus A tua palavra é verdade absoluta para nós Eu apresento a ti, pai, a vida dos meus irmãos Aqueles que nessa noite, pai Percebe no seu coração Que não tem confiado em você Uma expectativa, uma confiabilidade Uma forma que venha a trazer aquilo que precisa Eu declaro em nome de Jesus Nessa noite, pai Essa confiança Ela recebendo um poder sobrenatural Trazendo, pai, confiabilidade Credibilidade Tirando, Senhor, toda dúvida Porque a maior arma contra a fé Contra aquilo que você fez, pai Chama-se dúvida E eu quero essa noite que toda dúvida Todo pensamento que não provém de você, pai Caia por terra agora em nome de Jesus Declaro, pai Aleluia Confianças, pai Saltando dentro dos meus irmãos agora De uma forma sobrenatural Uma alegria brotando O teu agir Pai querido em nome de Jesus Que a partir de hoje Aquilo que os teus filhos Têm confiado Têm falado Possa se manifestar na vida deles E poder ficar no nome de Jesus Que o seu falar Que o seu pensar Seja o pensar e uma fala que agrade a você Trazendo a existência Aquilo que cada um precisa Pai, eu declaro em nome de Jesus A multiplicação O transportar O Senhor agindo Milagres acontecendo Porque a confiança Dos meus irmãos Vai estar em você Não vai estar em carros Não vai estar em outras coisas Vai estar em você Não vai estar em casa Não vai estar naquilo que No seu trabalho No que ganha Mas vai estar naquilo que proporciona O ganho E as coisas que precisam Por isso, pai Eu declaro em nome de Jesus Essa semana, pai Teus filhos Recebendo coisas Que estavam crendo Recebendo coisas Que estavam, pai Presas Estagnadas Eu digo nesta noite Venham em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu digo Satanás Solte Solte aquilo Que os meus irmãos Estão esperando E que Deus já o prometeu Eu digo para você Tira as suas mãos Daquilo que já é Deus Você não é páreo Para nós Você é um derrotado Nós somos mais do que vencedores Em Cristo Jesus Nós temos autoridade No nome de Jesus Para dizer para você Para deter tudo aquilo Que você está fazendo Contra a vida de cada um Eu digo Tira as suas mãos Se retire No nome de Jesus Finanças Chegando na vida Dos meus irmãos Suprimentos Chegando Emprego Chegando Carros Chegando Casa Chegando Pai E os teus filhos Tem Pai Desejado ter uma casa Desejado ter um carro Desejado ter um bom salário E a tua palavra diz Que o Senhor realiza O bom desejo Do nosso coração Eu chamo a existência Nesta noite Venham Venham servir Venham Em nome de Jesus Em nome de Jesus Obrigado Eu rendo Eu rendo graças A você Em nome de Jesus Muito obrigado Pelas bênçãos Derramadas Sobre o teu povo Sobre este lugar Sobre esta igreja Pai Nós somos Supridores Deste lugar Pai Aquilo que vai chegar Na vida Na nossa vida Não é simplesmente Para nós Mesmos Mas é para Suprir a tua casa Eu quero ser O maior supridor Desta casa Eu sei que tem pessoa Que quer ser O maior supridor Desta casa O maior dizimista O maior ofertante Pai Isso não é disputa Pai Isso é desejo Do coração E a tua voz Diz que o Senhor Realiza o bom desejo Eu digo Pai Essa igreja Terá ampla suficiência Por aqueles Que estão com o coração Ligado à visão Do nosso pastor Muito obrigado Pai Eu te agradeço Por esta noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém E amém